Oi, Fubazaná! Tudo bom com vocês? Gente do céu, se não tiver bom, vocês vão ficar, querida. Porque, olha, hoje eu trouxe um vídeo com a mais bonitinha do mundo. Que é os cachorros, Fubá, vestidos com uma fantasia de Halloween. É o cachorro Halloween. É o Vila Latawin. O cachorro Caramelo-in. Ai, Fubá, achei umas fantasias aqui. Falei, meu Deus do céu, que juntação dos cachorros. A pessoa não basta ela se vestir de vampiro. De vampiro, como a mãe fala, né? De fantasma, de essas coisas. Ela taca a fantasia no cachorro. Que é pra ela não passar vergonha sozinha. O coitado do cachorro não tem nada a ver. Não tá nem sabendo o que se trata. E tá lá se arrastando com a fantasia. Ai, gente, vocês tem que ver. Porque se antigamente a Carla Pérez ralava o chã, hoje nós vamos Halloween. Ai, que besteirada, né? Lembre que o ano passado eu fiz um vídeo de Halloween fazendo a maquiagem do Bento Carneiro Vampiro Brasileiro. Esse ano talvez eu faço uma fantasia de lobisomem. No meu caso seria lambisomem, né? Bom, não vamos entrar em detalhes, né, querida? Que isso aqui é um canal de família. É assim, fubá! É um canal longo de família. Gente, antes de eu começar a mostrar, então, as fantasias dos cachorros, se inscreva no canal. Não faça feiura pra mim. Eu vou ficar louco de feliz, fubá, se você se inscrever. É só apertar o dedo no vermelhinho e já tá escrito. Não seja o coração peludo. É Halloween. Inscreva. Aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai mandar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês... Pigarreira. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos ralar o win, querida. Gente, olha isso daqui. Depois do boneco de Chucky, a noiva de Chucky, o filho de Chucky. Agora tem o cachorro de Chucky, gente do céu. Ai, que judiação. Ou é a cadela de Chucky, né? Não levantei a saia do cachorro pelo fim. Esse cachorro, ele não morde a canela da gente. Ele passa a faca na canela da gente. É igual quando a gente vai na casa de pessoa que tem cachorro, né? Você entra lá, o cachorro tá com cara brava, com os olhos vidrados, tá rosnando, tá quase rasgando a barra da calça da gente. Daí você olha pro dono desesperado, o dono olha pra você e fala assim, Ah, ele não morde, ele só quer brincar. Imagine se for um cachorro desse aqui, o dono vai falar assim, Ah, ele não corte, ele só quer descascar uma laranja. E veja que várias pessoas já vestiam o cachorro desse jeito. Tem o cachorro de Chucky versão negão, a noiva de Chucky, a tremedeira e ódio de Chucky, o cachorro caramelo de Chucky, o cachorro na ventania de Chucky, o assustado de Chucky, os irmãos de Chucky, a fofurinha de Chucky e o desconfiado de Chucky. É tudo um elenco só, Fubá. Olha esses cachorros vampiros, Fubá. Que belezinha. Eles morderam a dentadura lá, senhor. Mas ó, a turma fantasia, o cachorro de vampiro mesmo, Fubá, veja isso. Esse cachorro, ele não chupa sangue, né? Ele chupa saco de lixo, creio deus pai. Mas mentira, esse cachorro, gente, eu vou ser sincero pra vocês, eu vou contar a história. Esse cachorro é da parte excluída do filme do prepúcio, que o diretor decidiu tirar fora. Que foi mais ou menos lá nos primeiros filmes, que quando o Eduardo queria conquistar a Bela, ela tava dividido entre ele e o Jake. Daí o Eduardo pensou assim, se ela gosta de cachorro, eu vou dar um cachorrinho de presente pra ela. Daí ela não fica com saudade do Jake e fica comigo. Pois daí ele foi lá no pet shop, comprou o cachorrinho e trouxe pra Bela. E a Bela adorou, né? Ela falou assim, meu Deus, que cachorrinho bonitinho. Daí passou alguns dias, né? O Eduardo decidiu vir de noite visitar a Bela pra olhar ela dormir, como ele sempre fazia. Quando ele chegou na janela, ele viu que tava tudo quietinho, ele pensou assim, aí vou dar uma mordidinha nela, né? Como quem não quer nada. Ela tá dormindo mesmo, ela não vai nem ver. Só que naquele momento, a Bela não tava em cima da cama, ela tava no banheiro, porque ela tava com desenteria por causa da comida que ela tinha comido naquele dia lá na casa do Eduardo, que foi feita pela Rosalie e pela Esme. E elas não sabem cozinhar direito, né? E daí tava ali tudo escuro, o pelo do cachorro, tinha a mesma textura do cabelo da Bela. O Eduardo chegou, passou a mão, tava escuro, não enxergou, não percebeu a diferença. A hora que ele foi ver, ele mordeu o cachorro. Daí ele levou um susto, porque de repente, a hora que ele mordeu, o cachorro começou a gritar E a Bela levou um susto também, porque ela tava sentada no vaso, escutou aquela griteira do cachorro, ela já cortou o rabo do macaco no meio, saiu correndo no banheiro, puxando a calça, não lavou a mão, não limpou a bunda, não deu descarga. Da hora que ela chega no quarto, diz que ela achou o Eduardo assim na beira da janela, fazendo a egípcia, como que ele não sabia de nada. E o cachorro em cima da cama, pulando e brincando de virar morcego. Daí tiveram que ficar com o tar do cachorro, mas daí o diretor falou assim, ah, não vou colocar essa cena no filme, vai acabar com o meu filme. Mas eu tô contando pra vocês agora em primeira mão, querida. Vamos pro próximo. Misericórdia, gente. Olha isso daqui. É uma fantasia de um bicho trazendo a cabeça do cachorro na bandeja. Como que é isso? Imagina esse bicho... Ai, senhor! Eu queria vir andando. Imagina trazendo uma cabeça latindo ainda. Imagina se a Luísa Mel vê uma situação dessa. A hora que ela bate os olhos, vê o bicho correndo com a cabeça do cachorro na bandeja, a alma dela sai do corpo porque não dá nem tempo dela chorar. Quando ela vai pegar o celular aqui no bolso pra fazer um story, pra reclamar, ela já tá porta de desespero. E ela só vai perceber isso que quando ela apertar o botão não vai funcionar, daí que ela vai perceber que no céu não tem wi-fi. Ai, gente. Aí, ó. Tá explicado por que que os cachorros puxam o lençol do varal? Os cachorros querem se vestir daquele fantasma lá do pica-pau, Will the Bill Hickok. Lembra? Hickok! 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 Aí eu adorava esse episódio, pumbá do céu. Esse fantasma, quando ele vem de noite, ele não puxa a gente pela perna, ele puxa pela barra da calça. É o cachorro do fantasma da ópera. Ele já tá pronto pra fazer o teste pro novo filme do caça-fantasma. Daí o nome do filme vai ser o caça-vira-lá. O caça-fantasma da ponta do rabo branco. Agora, imagine só a situação, gente. Um ladrão entra pé por pé dentro da sua casa pra roubar e vê um negócio desse correndo pro lado dele. Ó, o ladrão fica branco que não dá nem tempo de correr. Ele cai duro e preto ali, ó. Do lado da Luísa Mel. Ó esse, um cachorro de três cabeças. Será que é a versão pequena daquele cachorrão que tinha lá no castelo do Harry Potter? Agora, eu fico imaginando se um cachorro com uma cabeça já come bastante e quase que não vê se tratar. Imagina um cachorro com três cabeças? A gente tem que casar com o dono da fábrica de ração. Imagina isso daí latindo na moto que passa na rua? É barulho triplicado. É pior que caminhão de vereador pedindo voto. E pra dar banho num cachorro desse? Enquanto você segura uma cabeça as outras duas vem morder? Daí você segura outra ou outra morte. Você segura aquela cabeça essa aqui vem e gruda. Meu Deus do céu. Chega uma hora que você não aguenta. Você deixa o cachorro sujo mesmo. Agora, imagine se essas três cabeças decidem correr atrás do rabo. Vira uma briga ali, gente do céu. Uma rinha de cabeça. O bom desse cachorro, fubá, não tem a sua parte ruim. O bom é que ele pode conhecer mais cachorro em menos tempo. Porque quando eles estão na rua dá pra encherar três c*** de cachorro ao mesmo tempo. Jesus! E ainda, uma cabeça pode olhar pra outra pra dar opinião sobre o c*** que a outra acabou de encherar. Ah, gente, que baixaria. Vamos pro próximo que já tá descendo o nível aqui. Olha esse cachorro-aranha, fubá. A carne quem tá gostando de ação. Agora eu fico imaginando o tamanho das teias de aranha que esse cachorro deixa no chão pra dona limpar. Olha, se com um cachorro normal já junta aranha nos cantos da casa da parede da gente, imagina com um cachorro desse dentro da casa. As aranhas da cidade inteira vão achar que a mãe delas que tá dentro da sua casa vão vir morar junto com você. Em vez de ser a casa da mãe Joana, vai ser a casa da mãe aranha. Na hora que você escuta aquela palma na porta da sua casa, tem aquelas aranhas bundudas querendo entrar. Daí, em vez de você cantar, a dona aranha subiu pela parede. Você vai cantar a dona aranha mijou na minha parede. Agora imagina um carteiro, coitado, trabalhou o dia inteiro, precisou fazer hora extra. Vai entregar uma carta de noite na sua casa. De repente, vem um cachorro desse correndo pro lado dele com oito pernas de cada lado. Olha, ele já cai desfalecido ali mesmo no chão. Do lado do ladrão e da Luisa Mel que acabaram de morrer. Ainda mais se for um aranha pitcher vindo pro seu lado com ódio e tremedeira. Não é que resista. Olha, um cachorro-múmia, fubá. Ai, que belezinha. Agora, precisa saber se ele tá mesmo vestido de múmia ou se ele andou rasgando o saco do lixo do banheiro da casa de alguém, né? Que daí saiu tudo enrolado no papel higiênico agora. Imagina o cheiro dessa múmia. É uma múmia com cheiro de bosque, né? Pra não falar outra coisa. É uma múmia com cheiro de merlin. É uma múmia vegana que na fantasia tem caroço de mil, lasca de alface e casca de feijão. Ai, querendo os pais, tomara que vocês não estejam almoçando agora. Mentira, gente. Esse aqui é o cachorro da Cleópatra que no mês do Halloween ela vestiu o cachorro que nem as múmias da pirâmide que era pra espantar os ladrões de ovos egípcios. Antigos ovos egípcios. Olha que belezinha, fubá. O cachorro do esqueleto do He-Man. É o cachorro de Grayskull, né? Ai, eu vou pintar a pantera de caveira também pra não ir ver de ação. Ela não deixa. Aquela cachorra parece que é possuída pelo ritmo ragatanga. Ela não parte de se mexer. Agora, imagina. Você pinta o seu cachorro igual esse pro Halloween. Daí aquela vizinha sua fofoqueira bate o zóio no cachorro de relance e já corre pro telefone. Alô? É da casa da Luísa Mel. Eu quero fazer uma denúncia aqui que ela vai dedar o C pra Luísa Mel. Acabei de ver o cachorro do meu vizinho e percebi que eles não estão alimentando o cachorro pois tá curioso. O quê? A Luísa Mel faleceu? De susto? Por causa de uma cabeça de cachorro? Como assim? Me conta esse negócio direito. Verdade, menina. Mas aonde isso? Que daí a vizinha já esquece do cachorro esqueleto porque ela já tá entretendo no assunto da Luísa Mel, né? Que jeito fofoqueira é assim? É brincadeira, viu, gente? Luísa Mel, por favor, Silvio Santos, não me processe que eu adoro o seu trabalho. Eu acho que é muito importante, viu? É só uma brincadeira. A gente tem que pedir desculpa, né? Porque senão o processo vem. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham dado pelo menos um pouquinho de risada que daí eu já fico feliz aqui junto com vocês. Embaixo tem playlist e fubá. Tá lotado de vídeos. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de Halloween, vocês falam que eu volto aqui e acho mais um tema, alguma coisa. Só não sei se eu vou me pintar, fubá. Tá muito trabalho e eu não tenho paciência, tempo e nem saúde pra isso. Mas se der coragem, tá até fácil. Vamos ver. Depende do vocês, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você não vá Halloween esse ano, o importante vai estar junto aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.